E sabe o que é interessante? Quando a pessoa entrou nessa luta pessoal para resolver os seus problemas da vida íntima, nem quando alguém tem essas coisas, passa para a pessoa. Se você está com a sua imunidade elevada, pode ter 600 pessoas resfriadas do seu lado, você não pega. É o contrário. É luta pessoal. Primeira coisa que Jesus fez com o ceguinho? Primeira coisa que ele fez? Deu a mão para ele. Dá a mão. Celso. Aliás, uma coisa importante para o cego, e talvez seja por isso que é uma pedagogia de cura interior, Jesus não segurou no braço dele. Você quando for ajudar um cego, não segura o braço dele, porque ele é cego, entendeu? É, ele já viu ele. Quando você for ajudar o cego, você toma-o pela mão. Você dá a sua mão para ele. Ele seguia. Jesus tomou pela mão e fez o quê? A segunda coisa? Levou-o para... Mas para que o cego não enxergava? Por que Jesus leva esse homem para... Muito obrigado. Pode continuar seu serviço aí. Depois eu vou usar você para mais umas experiências, viu? Eu vou treinar uns milagres, fazer você pular aqui com os ar fechado. O homem não era cego. O homem estava vendo alguma coisa. O homem sabia se tinha muita gente ou ninguém. Por que Jesus levou ele para fora? Porque é luta pessoal. Não é isso pessoal. E aí Você me lembra o que eu vou fazer.